Estamos derrotando uma a uma, uma a uma, depois do vexame que esse presidente colocou o Brasil na Assembleia da ONU. Nós estamos aqui para dizer, essa empresa, essa empresa vai contar com a nossa luta e ela não será privatizada, porque estes trabalhadores e trabalhadoras têm exata noção da sua importância. Por isso, a cada uma e cada um de vocês, nós vamos estar lá no Congresso, nós vamos estar lá no Congresso para dizer não à privatização. E cada direito arrancado, nós vamos recuperar nas nossas histórias de luta, porque muitas vezes a gente dá a impressão que está, está, está recuando, não. A gente está apenas adquirindo mais força para arrancar todas as conquistas que eles tiraram. E ao mesmo tempo para dizer, moço, senhor Floriano, senhor Floriano, não é o Correio, os Correios que vão deixar de ser público, é o senhor e Jair Bolsonaro que sairão do governo deste país. Fora, funcionando!